E a mão em cima, moçada, vamos nessa! Amigo, você perguntou Por onde anda o meu amor? Há muito tempo ela me abandonou Por isso que hoje tão triste assim estou Amigo, essa história eu conheço bem As marcas ainda estão nos olhos meus Se a vida pra você já não faz sentido Também sei o que é viver um amor perdido Amigo, um amor perdido eu tenho a qualquer hora O amor que foi perdido eu queria agora Você não faz ideia a falta que ela faz Amigo, se eu faço ideia já sofri por abandono Há muito foi embora quem eu tinha por dona A mim sem ser amado o coração ainda dói demais Pra você ver no que uma mulher é capaz Amigo, você perguntou Por onde anda o meu amor? Há muito tempo ela me abandonou Por isso que tão triste assim estou Amigo, essa história eu conheço bem As marcas ainda estão nos olhos meus Se a vida pra você já não faz sentido Também sei o que é viver um amor perdido Amigo, um amor perdido eu tenho a qualquer hora O amor que foi perdido eu queria agora Você não faz ideia a falta que ela faz Amigo, se eu faço ideia já sofri por abandono Há muito foi embora quem eu tinha por dona A mim sem ser amado o coração ainda dói demais Pra você ver no que uma mulher é capaz Pra você ver no que uma mulher é capaz